Olá pessoal, tudo bem? Ney Wellington, site Alô Chavantina, estou aqui na Avenida Rio Grande do Sul, centro comercial da cidade. Olha, chegou em nossa cidade a Pax Souza, uma agência funerária. Eu vou conversar aqui com os proprietários desta empresa que está apostando em nossa cidade, apostando no comércio. Converso aqui com o Eli e também com o Cláudio Almeida, falando aqui ao site Alô Chavantina dos trabalhos que a Pax Souza oferece à nossa comunidade. Olha, nós vemos aqui com os benefícios para esta cidade, onde nós chegamos pela primeira vez, que gostamos, amamos dessa cidade e nós temos hoje um atendimento de qualidade com o menor preço. Hoje a Pax Souza oferece um plano de qualidade para até 10 pessoas da família por apenas 40 reais. E nós temos um plano também, que é para toda a família, até 10 pessoas, de 60 reais, que é um plano com mais quilômetros e um plano completo para que a família não tenha que gastar nada o dia que vier precisar de um serviço nosso. É um plano, o preço não é abusivo e um plano que vai suprir a necessidade na hora mais difícil da família, quando vem perder um antequerido. E aqui nós estamos prontos para atender e de qualidade, serviço de qualidade com os profissionais qualificados 24 horas. Pax Souza, atendimento 24 horas, viu? Precisou? Estamos aqui, pessoal. Avenida Rio Grande do Sul, Centro Nova Chavantina. Qualquer informação, nós estamos com a equipe de venda de profissionais qualificados que vai até a sua residência e te dar toda a informação que precisar sem nenhum custo, sem nenhum compromisso. Basta ligar pelo telefone que está aí no plantão e nós enviaremos um profissional capacitado para te dar toda a informação que você precisar. Nós oferecemos para os nossos clientes o serviço de lan house, onde é oferecido gratuitamente para todos os nossos clientes o serviço de emissão de boleto, segunda via, você precisa emitir um boleto, a gente tira para você, você precisa uma segunda via de água, luz, xerox, impressão, tudo para os nossos clientes gratuitamente. A Pax Souza oferece aos nossos clientes planos a partir de R$ 40,00 a mensalidade, com direito a clínicas médicas, odontologia, laboratórios, ótica, farmácia e todo o serviço de lan house gratuito. Pax Souza, a nossa força está em Deus! Pax Souza, a nossa força está em Deus!